Tranquilo? Tranquilo... Cuidado, não é a... Vamos lá. 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 Estão atirar. Vamos lá. 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 Troca. Que merda. Essa foi perto. Ele morreu, cara. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Talvez eu tenha, talvez não. Não seja babá. Eu já tenho babá. Ah, eu sabia que você ia me ajudar. Eu sabia. Vamos atrás dessa mina. Vou abater uns porcos. Isso, eu vou dominar a faculdade, porra. Quanto tempo. Vai fora! Corre logo, porra! Corre logo, porra! Corre logo, porra! Ele não fome há três dias. Isso não é seu! Corre logo, porra! Corre logo, porra! O que é você? Você fez a diferença ali. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não estão deixando mais ninguém entrar no gate.